Baleo Baleo A Balea A Balea A Balea A Balea A Balea Balea Jangan A A Jangan Jangan Vou estar aqui no Vamos estar aqui no Vamos estar aqui no Vamos falar aqui no Vamos estar aqui no Para mim na bonhegora adoração Para mim, você pode aprovechar aqui no Para mim, você comuente lá no Para mim, você pode незáter aqui no E baléia zonkolo, bicho a zonkolo bonita Baléia zonkolo, bicho a zonkolo bonita Baléia zonkolo mama, nga dia zonkolo bonita Bicho a nga zonko, joli a zonkolo bonita Ah, 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 mama, ah, mama, ah, mama Lelele, soka, soka, makama, soka Lelele, soka, makama, soka, soka, makama, soka Aye, mimi, katu, manu Aye, koko, katu, manu Aye, minyone, katu, manu Aye, shatu, katu, manu Aye, koko, katu, manu Aye, mama, asala, divé Aye, mama, asala, divé Aye, minyone, asala, divé Aye, sentyao, asala, divé Aye, mama, 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 asala, divé A CIDADE NO BRASIL